Fala galera que assiste meu canal, hoje eu to aqui, galera me desculpe por eu estar com a Bibi assim Porque eu ganhei ela agora, eu tava juntando caixa, só que eu fiz igual meu amigo Pablo, ele ganhou o cu Só que eu ganhei a Bibi, só que o corre é bem melhor Então vamos aqui jogar com a Bibi, depois vou jogar de pipe E Eugênio, eu ganhei só 3 Brawlers nesta semana, 1 no começo que foi a Piper, naquele dia que foi o Eugênio E poderia ter vindo 2, mas eu não ligo, que não veio o Eugênio, o Brawler que eu queria E eu vivi também Era um Brawler que eu também queria Bibi, é Bibi Diz Vamos lá. Tenha calma. Deixa acabar aqui, papai. Calma aí, eu tenho que fazer um negócio sério ali mesmo, meu pai. Mas eu vou voltar, viu? Tenha calma. Deixa acabar essa partida aqui e aí eu vou. Que merda. Que merda. Boa, galera. Ganhamos. Depois eu vou ter que pausar aqui o vídeo que eu tenho que fazer um negócio demais no pai. Valeu. Valeu, Nana, que eu já já volto. É, galera. Foi um negócio rápido. E eu vou juntar mais caixa para vir fazer o vídeo e a abertura. Não é a Piper agora, não. Não falei? Não é a Piper. Depois eu já dou gênio, galera, e vai finalizar o vídeo. E depois eu vou jogar com o lendário. Com o lendário. Que merda. Não, eu tenho pulado. E eu vou jogar com o lendário do... Não, eu tenho pulado. Não, eu tenho pulado. De Eugênio é o mito, viu, galera? De Eugênio é o mito aqui, né? De Eugênio é o mito. De Eugênio é o mito. De Eugênio é o mito. Tem eu, Pablo e Nicolas, que tem a Bibi só. É, Bibi é uma braula de ruxa e ela é muito boa. Eugênio, eu gosto de Eugênio. Mas como eu me pergunto como eu ganhei ele? Como? E como eu ganhei ele, eu não sei. E tem um Danamai, que safado, querendo vir para trás de mim. Ai, ai, ai. É mesmo. Sabia que a Bibi estava aqui? Eu sabia, velho. Eu vou jogar de novo com ele, ok? Só tem seis minutos de vídeo. Ah, porque eu vou matar todo mundo agora. Porque me mataram e eu perdi o troféu. E quando eu perco o troféu, eu quero matar. Ah, 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 ah. Muito barra, velho. Tá cheio de barra aqui. Hoje exatamente tem treino e vai aparecer eu no canal do meu amigo, tá? Eu não me esqueci o nome do canal do meu amigo. Se chama Otávio, não sei o quê. Eu não me sempre me esqueci. Na cabeça doce, na cabeça doce, no na cabeça doce. Na cabeça doce, na cabeça doce, na cabeça doce. Ah, se você acha que você vai fugir, vai fazer isso. Sem que tá enganado. É, tão matando os caras, tão se matando, tipo geral. Toma, ganhei a partida. Isso é quem sabe de jogadorzinho. Olha, se perguntaram por que eu não mostro o rosto, é porque eu não sei botar, tá? Eu não sei. Agora, deixa eu pegar o lendário, que é muito bom. Camilho. Da classe 8, acho que ele tira mais dano, hein? Poder. Não. 500! Arrenda! 500! Tudo isso que ele consegue tirar, 594. Não sei por que eu fui inventar de jogar com o meu linho, hein? Eu não vou perder mesmo a alma, rapaz. Se curte, vai ver. Agora. Quem manda? Sou ele. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! A Sheila. Que merda! 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 Ah não, velho Eu odeio Odeio Não, mas cadê agora? Cadê? Cadê? Não, não é... Agora eu vou jogar Vamos ver o trofé Deixa que eu cuido, viu? Deixa eu ver se eu tenho um braço Não, não é... Eu não... Tira... Tira... Vamos lá. 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 Vamos lá.